Música Esta é a semana nacional de prevenção de drogas, acontece em todo o país, de forma articulada e nós estamos hoje aqui na rodoviária de Brasília, com buscas a prestar orientações as famílias, as pessoas aqui que nos procuram e também oferecer a rede de acolhimento, de tratamento na hipótese de sermos procurados por famílias ou propriamente por dependentes de drogas É uma forma de darmos visibilidade ao problema, destacando a importância da prevenção na política para o país O tema desta semana qual é? O tema desta semana é a educação na prevenção, este é um papel importante que a educação presta ao país A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, em parceria com o Ministério da Educação nós temos feito a capacitação de educadores da rede pública em especial, no que toca a prevenção ao uso de drogas Essa capacitação implica agora, neste final de semestre, na formação de 70 mil educadores na prevenção ao uso de drogas Uma abordagem qualificada, uma abordagem técnica, especialmente voltada aos alunos da rede pública de ensino médio e de ensino fundamental Como é que está a incidência do uso de drogas entre os estudantes? Tem algum levantamento? A Senad tem pesquisas que indicam algum consumo, mas algo que indica algum controle sobre a estação, evidentemente, é esta a nossa preocupação Agora, infelizmente, o grande consumo dá-se especialmente sobre o álcool e a abordagem também engloba o consumo de álcool A prevenção envolve drogas ilícitas, mas também álcool É isto que envolve o grande consumo dos nossos alunos, dos estudantes, é o álcool, mais do que as drogas ilícitas A nossa preocupação é global O senhor diria que essa 15ª semana desse evento teria o foco nos jovens? O foco é na educação e desta forma, consequentemente, alcança, sobretudo, os adolescentes e os jovens Nós queremos sensibilizar, especialmente, estudantes para que evitem o consumo das drogas Sejam das drogas ilícitas, sejam também das drogas ilícitas É isso o nosso objetivo, sensibilizar o estudante e a sociedade em geral para os efeitos danosos do consumo das drogas A gente viu ali o senhor conversando com uma dona de casa, uma mãe de família Queria que o senhor falasse qual é o papel da família em relação a isso A questão das drogas é algo bastante complexo A busca, seja no campo da prevenção e mesmo no campo do tratamento, envolve uma ação Que em parte é do Estado, mas também uma parte da família O apoio da família é determinante para o trabalho de prevenção E de outro lado, quando necessário, para o trabalho de tratamento É importante também afirmar que o tratamento que o país busca ofertar Por meio das redes hoje existentes, nos municípios e nos Estados É um tratamento em ambiente ambulatorial Isso é importante ressaltar Porque há a impressão de que a única forma de se tratar a questão das drogas Incluindo o álcool, é por meio da internação A internação, ela é exclusiva para casos graves Porque há um cuidado para que esta pessoa mantenha os vínculos com a sua família Com o grupo social ao qual pertence Que é um mecanismo importante no resgate da sua cidadania, da sua dignidade Para voltar ao convívio da comunidade onde ele vive Incluindo a sua família O papel da família é fundamental O papel da comunidade é fundamental Eis o motivo da complexidade desta questão Sem o envolvimento forte da família, da comunidade E a presença do Estado oferecendo uma rede de prevenção e tratamento Nós não conseguiremos resultados Mas acreditamos o país já dar bom exemplo Por exemplo, no tocante à redução ao tabaco Nós temos números expressivos de redução de tabaco Em vista das políticas de prevenção que o país tem adotado E é o que nós queremos agora Também exercer uma prevenção forte Para que haja redução do consumo de álcool e drogas ilícitas O Estado cumprindo seu papel A sociedade brasileira da mesma forma Nós conseguiremos colher bons resultados Obrigado nós Se inscreva-se no canal